O PASTIVAL O PASTIVAL O PASTIVAL SEMPRE O CREDITRA MENTRO PASTIVAL O PASTIVAL O PASTIVAL O PASTIVAL O PASTIVAL O PASTIVAL A dor de nevapasão Pesadinho, vencina Vem dita a democresia Tráspada, a porta me dá Ele é armada, ele é armada A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te dar um minuto! Eu vou te dar um... Por que eu veni? Eu vou te dar um minuto! Eu vou te dar um minuto! Eu vou te dar um minuto! Eu não sou o que eu não sou. Eu não sou o que eu não sou. Eu sou o forte, amigo. Eu não tenho! Eu não tenho! Avalanou! Bananou! Avalanou! Vete, ventosa, pregovernado O Pantiga, o Tentura Vete, venha, teculapou! Vete, venha, te pukau C Bettirруga Mes un pal awesome Vete, venha, matesh E Pele Oooo 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 Oh! 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 Ah! Ah! Na paz! O drago está a desfaz, Na tarde responde de casa, vai! Hoje é ali para a casa, E hoje é pra teresia, O desprezo da feita, Só que o velho só se fazia! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.